Olá amigos, aqui no estádio Douradão, o 7 empatou com o Águia Negra em 1x1 pela terceira rodada do Campeonato Sumato Grossense. Esse é o Grupo A, que teve em Mundo Novo a vitória do Curumbaense sobre o Urso por 1x0. Com esses resultados, o Curumbaense agora assume a liderança do grupo com 6 pontos, o Águia Negra tem 5, o 7 tem 4 pontos. O Operário de Dourados tem 1 ponto e o Urso com 3 jogos, 3 derrotas, ainda não pontuou na rodada. Pelo lado do 7, todo lado aqui do goleiro Diego, o Diego teve mais uma vez uma boa participação, Aliás, Diego, se não fosse você naquele lance do final do primeiro tempo, o resultado poderia ser pior para o 7, né? É, eu pude estar atento e conseguir fazer uma boa defesa, uma infelicidade na nossa zaga. O Preto ganhou na velocidade e saiu de frente comigo e eu pude ter frieza e conseguir executar bem o movimento. Agora, Diego, você lá de trás, como você viu o desempenho do time? Ficou muito abaixo, bem diferente do jogo contra o Urso, por exemplo. Com certeza, entramos muito sonolento, a posse de bola, que é uma das características boas do nosso time, estava muito abaixo, né? Demorando demais para trocar a passe e isso fez com que o Águia diminuísse bem os nossos espaços e criasse dificuldade para conseguir as oportunidades. Mas mesmo assim tivemos chances boas e claras de poder fazer gols e sair daqui com o resultado melhor. Diego, agora no próximo sábado o 7 enfrenta o Corumbainse lá no estádio Arthur Marinho e duas situações, né? Primeiro você voltando ao estádio Arthur Marinho, você foi campeão estadual com o Corumbainse no ano passado, né? E o 7 numa situação que agora precisa recuperar dos pontos que perdeu em casa, buscando justamente contra o campeão estadual. É, vamos trabalhar essa semana, a gente sabe a dificuldade que é de jogar dentro do Arthur Marinho, né? Com a torcida do Corumbainse, também sabemos que tem um grande time lá formado pela diretoria, mas vamos fazer o nosso melhor durante a semana, corrigir os nossos erros e se Deus quiser fazer um bom resultado lá no próximo sábado. Tá certo, Diego, boa semana de trabalho. O 7, portanto, se prepara agora para enfrentar a equipe do Corumbainse e viaja na sexta-feira para Corumbá. Lembrando, o jogo contra o Corumbainse é no próximo sábado, 6 horas da tarde, no estádio Arthur Marinho. Rogério Vidimantas, Gazeta MS, estádio Douradão.